Valkyria, sugestão da tarde. O que você separou aí pra gente? É, eu vim com o recortado porque elas gostaram muito, porque dizem que é mais fácil, né? Fica lindo. Então, vim o pano de copa e o pano de fogão. Legal. E vou fazer o terminal, o pano de fogão. Deixa que trouxe um pouco adiantado, né? Uhum. O pano de copa. Pronto, então tem dica da pintura e também o recorte que ela comentou, gente. Esse efeito aqui, que quem já faz pintura, já conhece, adora e fica lindo mesmo o trabalho, ó lá. É, fácil, né? Então... Lateral. Perfeito. Então nós vamos precisar de tinta pra tecido, né, Valkyria? Tinta pra tecido. Pincel. Pincel. E o tecido. O amarelo. Eu vou fazer primeiro o contorno, assim já... Legal, né? Pra gente adiantar. Qual que é o tecido que você tá usando, Valkyria? É o algodão. O algodão, tá. É, o algodão. Tinta pra tecido, né? Então eu vou fazer primeiro o contorno, tá? Ou até esse aqui mais pertinho? É, isso. Pincel aparado. Tô usando o pincel número 8, tá? Valkyria, eu sempre gosto de perguntar, porque em algumas técnicas, algumas pessoas lavam tecido antes, outras não precisa lavar. Você lava ou não lava? Não, não. Não precisa lavar o tecido. Não precisa. Comprou, já pinta. Pinta e depois espera 72 horas, né? Tá. Aqui é só isso. Tá? Fazer a folha. A folha é o verde grama. Não, fazer a sombra. Declareador, tá? Aqui eu tô usando o número 12. Não precisa parar pra fazer sombra. Eu venho com o verde glacial. Eu venho com o verde glacial. É, primeiro em color. Depois a tinta pra tecido. É, a tinta pra tecido. Agora venho com o grama, verde grama. Limpo um pouquinho. Você que tá em casa, sintonizada na TV Século XXI, a gente tá aprendendo agora mais uma dica de pintura com a artesã Valquíria. Válquíria Gripo, já passou por aqui a Simone Carvalho, pintura em tecidos finos, né? Pintura em seda. Agora com a gente a Valquíria. E daqui a pouquinho tem filó a frigo, pintura em fralda. E ainda hoje, Júlia Passerani com pontilismo. Agora eu vou pra folha. Sempre com o clareador embaixo. Faço em alguns pontos. Agora eu tô usando o verde folha. Um pouco do seco. Um pouco do seco. Um pouco do seco. Continuidade a pintura com a Valquíria Gripo. Eu quero lembrar você também que hoje, finzinho de programa, especial pintura, tem sorteio de brinde, viu, minha amiga? Você já ligou, já mandou seu e-mail. Pessoal que mandou cartinha, o nome já tá na una. Eu tenho ali uma apostila cheia de coisa boa, presente aí da Valquíria. Tem também ali brinde da Simone Carvalho. Uma saída de praia, uma canga linda já prontinha. Tem o kit da Júlia Passerani. Com também delineador, risco, pano de copa. E embaixo, uma apostila presente da Filofrigo. E embaixo, um pouco.